Rapaziada, antes desse vídeo começar, eu quero pedir perdão pra vocês em relação à qualidade Pois eu esqueci de estar gravando a hora que eu estava fazendo o react pra vocês durante a live Então precisei baixar a live e usar o arquivo baixado, certo? Então a qualidade não vai estar, aquelas coisas todas, mas vai dar pra ver E vai dar pra, tipo, vocês terem uma noção do que eu quero passar ali pra vocês, ok? Lembrando que a série do Cheater analisa nada mais nada menos que apenas um react, tá? Eu não fico procurando um vídeo na internet pra ver jogada estranha nem nada do tipo, não Porque muita gente confunde isso, cara Então nada mais nada menos que é só um react e eu dou a minha opinião ali No que eu vejo, algumas jogadas, esse tipo de coisa, certo? Então é isso, espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo, é nóis Aí seu puto, live todo dia, Twitch TV, rapaz, rapaz em nove, esquece, dourado Rapaziada, ó Configuração do PC do amigo E nove 999 milhões GTX 1080 Ti Choque Bradox, né? E 16 de RAM Com monitor 240 Hz Aí vamos ver a tela do amigo Ui, olha como ele vai Tiro da coach todo Tiro 73 do vídeo Tirei 73 do vídeo Vamos lá A movimentação dele O time já tá avançado dentro do ar Ele tá ali, né? Buscando Ó Ó Ó a pixelada dele, mano Na moral, quem que sabe o varando assim? Quem sabe o varando assim, ó Já com a mira pra cá, mano Não prestou nem atenção pro pilar Ignorou janela Ignorou trem Ignorou tripla O que que ele virou ali, cara? Opa Ele vira Ó Ó Ó Ó Ó Tá É o cara O cara tá onde, filho? Em 2037 Alguém viu esse cara? Não Mas é um monitor 240 Hz Com certeza Com certeza Ó Mira sempre muito bem fechado Opa Ó Sambando aqui Não pode aparecer um álpico aqui em nenhum momento, né? Não pode Ó Foi tranquilo, menino Apertou, tá? Tranquilo Amigo lagado Movimentação dele, ó 3 casa verde Resolveu não ir Não tem nem sabe o que ele faz, cara Cheater ruim é assim, ó Nem sabe o que faz no mapa Não Eu acho que ele sentiu o cheiro do cara aqui Ele é um Aqui em cima não tem nada E aqui embaixo? Talvez, né? Talvez seja um sono Que bateu Esteja com reflexo muito ruim Vamos ver 240 Hz Não é mesmo? Não é mesmo? Hum? Hum? Ah, rapaz Você tem um reflexo muito rápido, cara Foda o tomão Olha só Olha só Não dá nada É um bom que a gente Tira com caridade Caridade também Olha aí, ó Vários prefires Que nem sabem o que faz Não sabem Ah, ele estava lá na baranda Ah, ele estava lá na baranda I9 169 de FPS Ui, eu tenho... Opa, 140 Eu tenho 1.9 Com 1.080 T Um bradak Vamos lá Beleza Me fala Da onde Quando ele conseguiu ver esse cara aqui Que ele arrasta a mira Antes do cara aparecer Rapaz, o cara é diferenciado, Brasil Porra Porra O raciocínio dele pras coisas É muito rápido É muito veloz Pulando, tá ligado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não fala que vai jogar sério não Não, não fala que vai jogar sério não Não, não fala não Primeiro Tem um avançado Tem um avançado varanda O time dele já estava fundo Pãozinho É normal você abrir assim o fundo Ok Ele não prestou atenção no trem Ele não prestou atenção no MXM Ele não prestou atenção ali no trem de novo Ele tá pouco se fodendo pra escada Tá pouco se fodendo pra tripla Mas onde que ele vai com a mira? Ah, vamos aqui embaixo da escada Não é mesmo? Por quê? Não sei Olha Ele é o único que dá a tira ali Olha Olha O cara é diferenciado, viado Ele conseguiu ignorar todo tipo de posição E ir num lugar certo Uma posição Tipo As pessoas nem é comum de estar O cara é diferente O cara pensa diferente O cara está à frente do seu tempo Não é mesmo? O cara tá à frente do tempo E joga com essa porra no meio da tela ainda Não sabe o que faz? Não sabe o que faz? Não sabe o que faz? O cara é o que faz? O cara é o que faz? a varanda assim? Quem que faz isso aqui? Isso é idiota, cara. Para, para. O cara é idiota, mano. Agora ele vem querer subir varanda assim. Assim, ó. Quem que sobe varanda assim, reta a decidir. O que é? Tá falando com a mãe? Do lado tá mexendo no zap? É, não é normal, mano. Não é normal. Ainda quer xingar os outros no chat, idiota. Ah, menino de GR. Top 1 Brasília e AWP Ranked. Opa! Me fala aí, galera, quantos alps no crossfire vocês já viram. Abrindo mira aqui. Aqui, aqui, nesse de round. E opa, olha onde tá o cara. Rapaz, que deideira. O cara pensa muito à frente. O cara pensa muito à frente do tempo. Ó! Caralho, galera, a moral, filho. Quero tentar entender o raciocínio dele, que tá mirando embaixo. E antes de ver o cara, ele já puxa a mira em cima, mano. Caralho, mano. O cara é muito bom, filho. O cara é muito bom, Brasil. Que isso, maluco. A frente do tempo. A frente do tempo. Não, pelo amor de Deus, Black Dragons. Tira o Gokken do time, velho. Contrata esse cara aqui. Eu tenho certeza que ninguém entra no bomb dele. Pô, pelo amor de Deus. O cara é uma lenda da Alpha, cara. Ele tem um raciocínio muito à frente, velho. O cara é uma lenda da Alpha, cara. Pô, o nome dele é Venk. Ele é o Hulk, Razer, a WVip, Fox. Às vezes é a Fox, né, mano. É o personagem que deve dar essa habilidade, né. Que deideira, mano. Ó, de novo, né. Pra repetir a jogada. Isso aqui me faltava. Não, na moral. O time dele, cara. O cara do time já tá avançado. Ele quer conferir o que aqui, velho? Com essa mira desse tamanho. Ele vai matar o Leon, velho. O Leon que tem aqui. Eu acho que eu tô com um sono. Eu acho que nem se eu dar um zoom eu consigo enxergar esse cara melhor. Toma. É o 240 hertz. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. É o 240 hertz. Tá aí a dica, ó. Vocês que querem ter esse reflexo aqui, entendeu? Essa noção toda. É o 240 hertz. É o 240 hertz. Sem dúvida nenhuma. Comprem 240 hertz. Diferenciado. Vamos lá. Quem que cê viu aqui, mano? Caralho. Cê é muito... Cê é muito à frente do tempo, cara. Calma. Eu tô tentando seguir tua linha aqui. É muito sono, eu acho. Tá, vamos ver aqui, viado. Os olhos do falcão. Quem que ele enxergou? Strayfon 1. Caralho, mané. Tá atirando na madeira. Caralho, mané. Ele viu o cara através da madeira, viado. Porra, o cara é muito alienígena. Que... O... 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 É... É, Brasil. Aí não dá, campeão. É o... É o bonito. É o bonito. A mira... Opa, maluco. Caralho, esse pixel é novo pra mim. Eu acho que essa porta aqui tem algum bug que vara. Ou que vi o Nick atrás da parede, não sei. Aí... Ah, agora ele vai arrumar. Ele lembrou que aqui tem parede. Lembrou, lembrou. Entendeu, entendeu, mané. Caralho, maluco. É muito reflexo, cara. Pra pouco vídeo. Eu não consigo acompanhar. Como é que ele enxergou esse cara aqui na porta varanda, meu Deus? Quem que ele viu aqui, meu Deus? Caralho, diferente. Pixel mínimo, pá. Ahn. Prefai. Caralho, viado. Não, a linha de raciocínio desse cara é fora do padrão brasileiro. Vamos lá. Ele viu o cara, ok, ok. Só que, tipo, geralmente a mira, ela fica um pouco mais pra cá. Daí se eles for acabar, vai abrir de novo. Mas ele fecha. E... É muito reflexo, mais pra cá. É o 240. 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 Ó. Caralho, mané. Toma. Esse cara é diferente, fiado. Caralho, vou lá pegar ele. Que é isso, cara. Eu comer o quanto o quanto eu faço essas coisas. Ninguém faz essas coisas. Mas é porque... É seu problema. É, mano. Você tem um 4x4. Você não tem 240, 0x5ms, entendeu? Não tem. Que habilidade é essa, mano? Tirei o 33 do vídeo. Ô, maninho. Ô, maninho. Assim. Assim. Me manda salve, por favor, mano, maninho. Você realmente é muito diferente, cara. Estou... Não. Só isso já dá. Só isso já dá. Só isso já dá. O cara é diferente, mas... Eu vou curtir meu próprio comentário, porque amor próprio eu me amo. Entendeu? Olha aí lá pra cima. Olha aí lá pra cima, ó. Batei um. Tchoo. Olha o nick do terceiro. Olha o nick do Fox lendário, maluco. É o Fox lendário. Eu quebrei o cara, viado. Não. Eu zerei minha vida. Eu já consegui quebrar o melhor Alp BR da rankeada, viado. Eu já consegui. E eu nem... Porra. Porra. Eu zerei minha vida, fi. Um dia que alguém fazer isso aqui... Esquece. Esquece. O pai tá estourado, tio. Ninguém fez isso aqui que eu faço. Tchau, 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 tchau.